Oi, boa tarde, boa tarde para você que está aqui em Isabela Camargo Real, boa tarde para você que está aqui em Resiliência Humana. Que privilégio poder almoçar de novo com vocês. Fixando aqui o comentário, hoje nós vamos falar sobre as doenças do tempo, ansiedade, depressão, excesso de estresse que pode chegar ao burnout. Isso, Branca, vamos almoçar juntas, essa é a minha intenção. Para quem está chegando agora, aqui no Resiliência, meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, trabalho há 23 anos com comunicação. Já passei pela Globo, Band, SBT, hoje eu estou na Rádio Bandeirantes e estou aqui também para compartilhar com vocês conhecimentos que me salvaram de algo muito pior da Síndrome de Burnout, que é uma doença do tempo, é uma consequência dos novos tempos. Tudo que eu falarei para vocês, de algum modo, está aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Esse livro eu apresento para vocês informações úteis, dicas simples para que vocês vivam um tempo de qualidade, para que vocês saiam das distrações que estão consumindo o nosso tempo e a nossa energia e passem a observar, a ouvir mais o que está rolando dentro e não fora. Se vocês acharem que com o tempo está tudo ok, que a vida de vocês está ok, que ninguém está estressado nem ansioso, essa live não é para vocês. Agora, quem quiser almoçar comigo, nutrindo o seu cérebro, nutrindo o seu corpo com informações úteis e que realmente vão nutrir e não inflamar, aí sim sejam todos muito bem-vindos. Então é o seguinte, a gente alimenta o nosso cérebro, a gente alimenta as nossas ideias assim como alimentamos o nosso corpo com aquilo que estamos comendo e nós podemos nos nutrir ou nos inflamar. Eu vi isso há algum tempo de uma nutricionista chamada Renata Cortella. Ela é sobrinha do filósofo Cortella, que aliás, deixa eu fechar a janela aqui, que o Cortella inclusive faz o prefácio aqui do meu livro dá um tempo. A Renata, ela disse que ou a gente se nutre ou a gente se inflama. E a mesma coisa acontece com as informações. Ou a gente se nutre ou a gente se inflama. Como que eu vou saber, Isabela? Se eu estou me nutrindo ou se eu estou me inflamando. É a mesma coisa quando nós estamos nos alimentando, você sente, especialmente depois dos 20 anos, você sente exatamente o que acontece com o seu corpo quando você excede no hambúrguer, quando você excede na batata frita, não é? Mas depois, com o tempo, a gente vai identificando que tipo de alimento vai nutrir ou vai inflamar. A mesma coisa com as informações. Se vocês estiverem ouvindo algo, vendo alguma notícia, assistindo algum jornal e tudo aquilo está te deixando muito mais ansioso, muito mais agoniado do que em um estado mais tranquilo, essa informação, esse jornal está inflamando vocês. Faz sentido até aqui? Estou fazendo aqui só uma brincadeirinha para a gente poder começar de fato. Nesta terça-feira, meio-dia e quatro, eu estou almoçando mais uma vez com vocês. Ontem tivemos um almoço muito, muito, muito especial. Relembrando daqueles que partiram, fizemos uma experiência que emocionou a todos nós. Lembrando quem já partiu e como nós podemos estar mais próximo deles, próximos deles. E hoje, eu pensei em falar sobre as doenças do tempo. Quais são as doenças do tempo? Vocês sabem do que eu estou falando? Vejam aqui na caixinha. Deixa eu ver se alguém já vai escrever aqui alguma coisa para mim. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês o seguinte. Esses corações aqui do lado, quanto mais vocês enviarem, mais o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. E, na minha humilde opinião, falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, falar sobre as doenças do tempo, consequências do que nós estamos vivendo, é fundamental para todos, não é? É por isso que eu já... É por isso que eu sempre repito que parte do que eu estou falando está no conteúdo do meu livro, Dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Eu comecei a fazer a pesquisa desse livro em 2017, para entender se o tempo estava passando mais rápido, ou se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo. Para minha surpresa, eu descobri que, com o tempo da natureza, está tudo em ordem. No livro, eu explico exatamente aqui o que pode dar esta sensação para alguns de que o tempo está passando mais rápido. Digo alguns, porque outros não sentem que o tempo está passando muito rápido. Especialmente aqueles que vivem em um quadro depressivo, melancólico, estas pessoas podem sentir que o tempo está parado. Para aquelas pessoas que estão vivendo quadros ansiosos, com ansiedade patológica, provavelmente a percepção é que o tempo está voando. Mas vamos lá, qual é o caminho do meio? O tempo, ele está acontecendo. A gente querendo ou não. O tempo não é inimigo de ninguém. Ninguém corre contra o tempo. Nós corremos contra a nossa agenda. Nós corremos contra a nossa agenda quando nós subestimamos o tempo de cada coisa, de cada deslocamento, de cada dedicação para a criação de algo. Então, por exemplo, eu não sei se aqui tem alguma professora, algum professor, ou alguém que está produzindo algo intelectualmente, a gente pensa assim, ah, eu vou escrever tal coisa, e aí eu já vou para a próxima tarefa. E aí escrever tal coisa, demorou mais tempo do que você pensou. Claro. Você subestimou o tempo para executar aquilo. Então, quando nós subestimamos o tempo de execução das coisas, quando nós colocamos muito mais coisas na nossa agenda, quando nós queremos muito mais coisas do que nós temos condições de abraçar, aí sim o tempo vai parecer insuficiente. Então, a boa notícia para quem está sentindo que o tempo está passando rápido, é que você está em movimento. Se você já acha que o tempo está voando, significa que você está querendo fazer muito mais coisa neste mesmo tempo. Tá? Então, aqui eu já dei uma pincelada. Quando eu perguntei para vocês qual é a doença do tempo, muitas pessoas estão me escrevendo aqui. Depressão, ansiedade, depressão, doença do tempo. Sim. Eu vou escrever para vocês o seguinte. Aqui no livro, não dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é autora de vários bestsellers, ela me dá uma frase que traduz muito do que todos estão sentindo. Depressão é excesso de passado, Estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. Vou repetir. Ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente, e depressão é excesso de passado. Doenças do tempo são as doenças que te tiram do tempo presente. Algumas pessoas eu estou vendo aqui falando em diabetes, outros falando em coronavírus. Vejam, com este viés em que eu estou falando para vocês, que não fui eu que dei esse nome, desde a década de 80, um médico chamado Larry Dossay, num livro chamado Espaço, Tempo e Medicina, ele disse que a doença do tempo é aquela causada em todo ou em parte por nossa percepção equivocada do tempo. Vou repetir. Desde a década de 80, o médico Larry Dossay diz que a expressão doença do tempo veio pela nossa percepção equivocada do tempo. O que é que é isso, Isabela? Vamos lá. Eu adoraria poder comentar aqui todos os... tudo o que vocês escrevem, mas aos poucos eu vou incluindo aqui na nossa prosa. Para quem está chegando agora, aqui no Resiliência Humana, meu nome é Isabela Camargo Real. E para quem está aqui na minha página, Isabela Camargo Real, eu estou fazendo simultaneamente no Resiliência Humana. A energia é a mesma, o tempo é o mesmo, eu só tenho que ficar aqui desviando o meu olhinho para cada telefone. Assim, eu consigo levar essa mensagem que me ajudou, me curou, para mais pessoas, para que possam se curar também. Ou prevenir as doenças do tempo. Não é? Essa é a minha missão aqui hoje com vocês. Então, doença do tempo é aquela que você não está presente. Depressão é excesso de passado? Por quê? Porque você ainda está preso a situações, a pessoas que já passaram. Como se isso fosse fazer voltar alguma coisa. Como se isso pudesse te devolver o tempo que você viveu. Não é? Ansiedade já é o oposto. Ansiedade é quando você está vivendo o futuro. É quando você só pensa no... Daqui a pouco. Você nunca está aqui. Quanto mais você pensa para frente ou para trás, menos você está aqui. Agora, e se você está aqui querendo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Estresse. Excesso de presente. Hum, está começando a ficar interessante. E é mesmo, viu gente? É assim, se eu perguntar para vocês, vamos lá, vou fazer aqui uma pergunta bem simples. Prestem atenção. Onde está passado e futuro? Em que lugar da vida de vocês está passado e futuro? Vamos lá. Vamos ver se alguém me responde aqui. Meio dia e doze. Meu nome é Isabela Camargo. Estou aqui para conversar com vocês sobre as doenças do tempo. Ansiedade, depressão, excesso de estresse até o burnout. Que foi a experiência que eu vivi em 2018. Alguém está perguntando aqui os directs, sim. Podem enviar perguntas na caixinha de derrogação. Enviem aqui, olha, os corações, assim, o espírito do tempo, que chama Zeitgeist, o espírito do nosso tempo, que é esta macro tendência que domina hoje a nossa sociedade, que é o algoritmo, vai entender que esse assunto é muito relevante. Então, corações aqui do lado, perguntinhas na caixinha e resposta aqui para mim. Passado e futuro estão aonde? Oh, Arlete, que linda. Está na mente? Carvalinho. Fico triste por coisas que eu fiz no passado, preocupada com as coisas que eu ainda vou fazer no futuro. Pois é. Está na nossa cabeça? Larissa, onde eu encontro o livro, Larissa, resilienciahumana.com.br. Lá eu consigo te levar, te entregar esse livro com uma dedicatória, tá? Se você vai dedicar tempo para a leitura, o mínimo que eu posso fazer é dedicar tempo colocando um recadinho especial. Vamos lá. Frases de um rato não existem na imaginação, na nossa mente, no imaginário. Bom, vamos lá. O passado está agora. O futuro só existe agora. Eu só consigo lembrar do meu passado agora. E eu só consigo pensar no meu futuro agora. Hum, como assim, Isabela? Sim. Santo Agostinho, inclusive, um grande pensador, ele está aqui no livro, ele diz que o correto era que nós falássemos presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Por quê? Eu só consigo falar do passado no presente. Eu só consigo falar do futuro no presente. Eu só consigo lembrar de situações agora. E eu só consigo projetar, planejar um futuro desejável agora. Ou seja, se eu não estiver prestando atenção no que eu estou fazendo agora, eu posso ficar alimentando um passado equivocado e posso ficar gastando energia para um futuro que por mais que eu queira que seja desejável, ele será insustentável. Porque eu não sei quais são as minhas condições atuais. Percebem? Vou repetir. Presente do presente, presente do passado e presente do futuro. Mas, Isabela, não nos ensinam assim. Sim, sim. Não nos ensinam um monte de coisa. Estou aqui, então, para dizer para vocês que se o que vocês estiverem fazendo agora é o que vai determinar o que acontecerá daqui a pouco. O que vocês estiverem fazendo agora vai dar condições para ressignificar, para reciclar alguma situação que não foi tão legal. mas você só está vendo isso com os olhos de agora. Aqui em São Paulo existe um Instituto de Reabilitação para Cegos da Dorina Noil. Uma senhora muito especial, muito iluminada que perdeu a visão, teve cinco filhos, inclusive, e criou essa fundação chamada Fundação Dorina Noil de Recuperação para Cegos tanto para quem nasce cego como para quem fica cego. E ela diz uma frase muito interessante. você não pode julgar os fatos do passado com os olhos de agora. E é por isso que muitas pessoas ficam presas em seus passados porque se culpam, julgam, se culpam de novo, se culpam mais um pouco porque deveriam ter feito assim ou assado. Não vai adiantar ter esse tipo de pensamento para o passado. Isso você só vai perder tempo e energia. Isso só vai te deixar preso naquela situação. O que você pode fazer com as lembranças do passado é observar por outro ângulo além daquele que você está se vendo. Então, se aqui eu estou tendo essa visão desse lápis e se eu vier para cá olha que eu estou tendo uma outra visão do lápis. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? É porque nós temos mais de 12 milhões de brasileiros com o diagnóstico de depressão. cerca de 19 milhões de brasileiros com ansiedade patológica e cerca de 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout que é o excesso de estresse no ambiente de trabalho. Então, eu tenho certeza que o que eu estou falando para vocês pode ajudar. Não é bobagem. Eu vivi isso na pele, fui lá, aprendi bastante e aqui estou para compartilhar o que eu sei que pode fazer sentido para vocês. Então, o brechó chique da Carol está dizendo lá na minha página o que fazemos hoje vai determinar a minha existência na minha próxima existência. Exatamente. Exatamente. E para quem ainda acha que não precisa pensar nisso agora, é aí que você precisa pensar. Porque você está resistindo a algo que você já sabe que pode transformar o seu presente. Tem uma coisa muito bonitinha que eu, assim, sabe quando cai a ficha em algum momento, estava na reportagem há muitos anos e aí eu fiquei encafifada, gosto muito da raiz das palavras e fiquei pensando por que será que o presente se chama presente? E aí eu lembrei que quando nós fazemos aniversário nós ganhamos um presente, não é? Às vezes a gente adora esse presente, às vezes a gente já sai usando, às vezes a gente troca o presente, às vezes passa para frente o presente, não é? Eu sei que é feio, mas tem muita gente que faz isso. Enfim, não é todo mundo que aproveita o presente. Agora, traz por o nosso presente. Todos os dias quando nós acordamos, nós ganhamos um presente. Por isso que chama presente. Eu tinha até uma hashtag que eu usava muito. Hashtag presente-presente que significa que o seu presente está sendo realmente um presente. Quando nós recebemos esse dia e nos recusamos a usufruí-lo ou estamos presos ao passado ou angustiados pelo futuro, esse presente está sendo passado para frente. Esse presente está sendo trocado por sentimentos que não são valiosos. Faz sentido o que eu estou dizendo? O O passar presente para outra pessoa, não é Rosa Rocha? Eu também. Também acho. Mas, eu suspeito que eu já tenha recebido algum presente de outra pessoa. Mas tudo bem. Sem julgamento. Sérgio Cardoso está perguntando onde encontro o livro? Todas as livrarias, Sérgio, mas no resilienciahumana.com.br eu consigo enviar esse livro com dedicatória para você. Tá certo? Vamos lá. Mônica Barros. O difícil é colocar em prática algo que já sabemos, mas estamos tão desanimados e sem motivação, por isso travamos. Mônica, você sabe que amanhã eu vou fazer um workshop gratuito, produtividade sustentável, porque eu sinto que todos estão, de algum modo, desiludidos, desanimados, ou porque estão trabalhando muito e não conseguem se cuidar, ou porque estão trabalhando com o que não gostam e também não conseguem se cuidar, e aí, por tudo que eu vivi, eu amanhã vou fazer um workshop lá na minha página. É só entrar, quem está aqui no Resiliência, Isabela Camargo Real, lá em cima no perfil tem o link para fazer a inscrição. Eu vou falar pela primeira vez o que eu nunca falei, que é uma metodologia que eu, ó, trabalhei bastante para testar em mim, entendi agora que sim, pode ajudar muita gente, então amanhã, seis da tarde, eu farei esse workshop lá na minha página. É só entrar lá, gente, Isabela Camargo Real, tá? para quem está aqui no Resiliência Humana. Bom, workshop sobre produtividade sustentável para você continuar trabalhando com saúde e satisfação. Ou a gente só trabalha para pagar contas. Mi Neves, estou completamente desmotivada, totalmente sem forças. Mi, amanhã eu vou falar muito sobre isso. Em que lugar você perdeu as suas forças? Em que lugar você se perdeu? Porque o burnout, vamos lá, o burnout, o excesso de estresse, é a ausência de si mesmo. Então, em algum lugar você se perdeu. Em algum momento você se negligenciou a ponto de se perder, a ponto de não conseguir nem lembrar quem você é. É por isso que quando eu começo a falar nesse assunto, eu fico emocionada, porque eu sei que o que eu vivi e o que eu superei pode ajudar vocês também a superar o que vocês estão vivendo. Alguém perguntou que hora será amanhã? Shine, seis da tarde. Tem que entrar na minha página, Isabela Camargo Real, que lá vai ter o link para você fazer a sua inscrição. E tem uma outra coisa também super interessante. Depois da inscrição, vocês vão receber essa mandala, que é uma mandala do tempo, onde tem várias áreas da vida para você identificar qual área da sua vida você está dedicando mais ou menos tempo. Olha que curioso. Então, por exemplo, se o trabalho você preenche de zero a dez, oito janelinhas, e aqui, nessa área financeira, ou seja, que você está parando para organizar suas finanças só dois, essa roda precisa girar, porque essa é a roda da vida. Se você não equilibra esses quadradinhos, a roda vai travar, terá só alavancos. É sobre isso que nós vamos falar amanhã no workshop. Essa mandala é de graça, o workshop, tem alguém perguntando, não, vai ser gratuito. Eu, como jornalista, trabalho há 23 anos com comunicação. Eu, como jornalista, vivi uma experiência com a síndrome de burnout. E eu, como jornalista, optei por pegar esse assunto e contribuir com as informações que me ajudaram a voltar para o jogo. E depois que eu descobri que nós temos no Brasil mais de 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout, aí o meu idealismo aumentou ainda mais. O meu, a minha, a minha vontade realmente de contribuir com vocês aumentou. Então, vamos lá, vou voltar. Uma coisa é o workshop, produtividade sustentável, amanhã. eu só comentei dele aqui porque alguém falou sobre a desmotivação e eu sei. Mais de 3 mil pessoas já fizeram a inscrição e responderam uma pesquisa e 99% disseram que estão sem motivação, sem energia, sem alegria. E aí eu trago hoje, né, esse tema, como prevenir as doenças do tempo, ansiedade, depressão e burnout, que também eu poderia substituir como continuar trabalhando com saúde e satisfação. Porque a depressão e a ansiedade tiram a nossa energia. Quando nós não aceitamos as situações com que estamos vivendo, essa não aceitação, essa negação nos deixa muito angustiados, que foi o que aconteceu no início do ano com o coronavírus. Quem não aceitou, quem não resistiu à mudança, com certeza viveu um momento de muito mais ansiedade e muito mais angústia, não é, Vera? Isso é porque eu nisse sem alegria, porque nós vivemos um luto coletivo. Eu falei muito sobre isso na live de ontem, ela está gravada. Quando nós não aceitamos uma situação, ela só nos consome. Então, vivemos um luto coletivo no início deste ano com o coronavírus. Depois, cada um vive o seu luto individual com a perda de vínculos. Luto é tudo aquilo que você perde vínculo, não é só a vida de alguém. Luto não é só a perda humana. Então, a partir do momento em que eu não aceito situações, perdas, perdas de vínculos e fico insistindo naquela situação ou pior, porque tal pessoa devia ter feito isso, porque sujeito, sujeita devia ter feito aquilo. Você só vai gastar energia. Ah, mas eu me arrependo, Isabela, profundamente e gostaria de voltar no tempo. Voltar no tempo no relógio não vai dar, mas você pode se colocar de novo na mesma cena e reciclar aquela situação. Eu sei que parece meio confuso, mas estou aqui dizendo para vocês que pode não ser se vocês quiserem, porque tudo é uma escolha. Para a gente viver um tempo de qualidade, que é o que eu trago muito aqui no livro Dá um Tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, eu estou propondo em resumo tempo de qualidade. Tempo de qualidade é para você não chegar no velório de alguém depois de um acidente ou depois do diagnóstico de alguém e dizer nossa, o tempo está passando rápido, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Se você está pensando assim, significa que você não está vivendo um tempo de qualidade. Faz sentido? Você não está vivendo o tempo, você está sobrevivendo ao tempo. E são coisas totalmente diferentes. Então, quando nós não aceitamos, recusamos, sabe criança animada que bate o pezinho assim e fala não quero isso, tudo bem, a escolha é sua, mas o tempo quem está perdendo também é você. E quando a gente deixa de viver o presente, olha agora, ligando todas as pontas, quando eu deixo de viver as oportunidades, a situação que eu estou ou me lamureando pelo passado ou naquela situação em ansiedade pelo futuro, eu perco as oportunidades que estão aqui na minha cara. Já viveram uma situação assim, eu poderia até falar sobre Cronos e Cairos, tia Jussara, linda, aqui na minha página, obrigada pelo seu tempo, tia. Eu poderia falar, inclusive, sobre Cronos e Cairos, tempo de Deus e tempo dos homens, mas não vai dar tempo, e já falei na live de ontem, está gravada, tá gente, está lá no meu canal Isabela Camargo Real e também no Resiliência Humana. Mas vamos lá. Ah, aquele comentário lindo, já já vou abrir aqui uma perguntinha, tá, pra vocês. Rê está perguntando, como fazer pra aceitar a situação atual? Rê, aceitando. Bater pezinho e fazer cara feia não vai mudar nada. Ficar preocupado com a vacina ou ficar angustiado por tudo que nós estamos ouvindo, pra quem está a favor ou contra a vacina, tudo isso não vai adiantar. Não vai acelerar os processos, não vai fazer com que uma poção mágica aconteça de um momento pro outro. O que vai fazer diferença na nossa vida é o que você fizer para a sua vida. Não espere de fora o que você sabe que precisa encontrar dentro. Não culpe ninguém pela sua depressão, não culpe ninguém pela sua ansiedade. Semana passada eu estava na Rede Vida com o Dalsides e foi interessante porque veio um pedido de aconselhamento e o rapaz dizia eu entrei em depressão. Eu falei poxa vida realmente quando nós ouvimos isso a gente sempre ouve eu entrei em depressão. Então se eu entrei em depressão eu posso dizer eu saí da depressão. Vejam que bonito isso. Se você entra na depressão você também pode sair dela. se você ainda está dizendo que fulano ciclano são responsáveis pela sua depressão sinto dizer mas você está perdendo tempo. Ninguém é responsável por nada do que você deixa. E é claro que em tempos passados nós não tínhamos a maturidade de hoje. Então é natural a gente sentir um pouquinho de remorso como lidar com as injustiças Carlos olha teremos uma live só para falar sobre esse assunto. Primeiro que eu entendo que nada é pessoal cada um está tentando garantir defender o seu a gente sempre tem de achar que é algo pessoal ou algo contra nós eu vivi uma situação dessa em 2018 e de fato por muito tempo eu falei que aquilo era uma injustiça sim algumas situações são mais evidentes como injustiça outras não mas eu prefiro agora olhar para os aprendizados dela porque ficar batendo o pezinho dizendo que é justo ou injusto não vai mudar a situação é por isso que a gente precisa aceitar mas Isabela eu não posso aceitar o que estão fazendo comigo assim assim assado sim eu também vivi tá dois anos de negação é disso dessa situação mas depois de um tempo você vai começar a entender que você vai ter que escolher para onde você vai canalizar sua energia ou relembrando de algo com remorso tristeza injustiça ou lembrando de algo como um belo aprendizado e que bom que agora você segue em frente eu sei que é difícil viu gente até ontem eu falava isso com lágrimas nos olhos mas então depois de muito chorar tem olheira que tá debaixo dessa maquiagem eu posso dizer que aí vai ser uma escolha ou você vai escolher ficar preso no passado ou você vai escolher viver o presente e aí tem uma outra coisa muito curiosa sair do piloto automático sim é você colocar no piloto manual para retomar a sua autonomia para isso você tem que estar presente atento e não distraído né de tela em tela dedinho nervoso ó em milhares de telas mas vamos lá eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo almoçando comigo meio dia e 31 quem chegou agora aqui no Resiliência Humana meu nome é Isabela Camargo Real nós estamos falando sobre as doenças do tempo depressão ansiedade e burnout que é o excesso de estresse no ambiente de trabalho são 20 milhões no Brasil 19 de ansiosos e 12 de depressivos então nós temos quase um quarto da população em algum tipo de sofrimento mental e um sofrimento invisível aos olhos daqueles que não querem ver não é frescura não é mimimi a Organização Mundial da Saúde já reconheceu as três patologias então se alguém disser pra vocês que é mimimi depois escreve um direct tá que eu consigo levar algumas informações que podem ajudar não só é vocês diretamente ou indiretamente quem vocês gostam mas vamos lá depressão excesso de passado estresse excesso de presente ansiedade excesso de futuro Dantas está me dizendo que já chorou demais e hoje decidiu sorrir parabéns Dantas é uma escolha é inclusive uma escolha você fazer para viver o tempo que você quiser você pode escolher viver no passado você pode escolher viver aqui agora ou você pode escolher viver no futuro olha que interessante mas cada uma dessas escolhas vai trazer ou a depressão ou o estresse ou a ansiedade mas Isabela então como é que eu faço para viver o tempo presente sem ter estresse ah então nós vamos ter que eliminar uma crença de ser multitarefa de tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo isso causa um estresse danado e que a longo prazo pode trazer uma doença então as doenças do tempo são todas aquelas que te tiram do presente mas mesmo aqueles que estão aqui no presente se estiverem fazendo muitas coisas com a ilusão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo sinto dizer que isso também a médio e longo prazo não vai ser legal de novo que eu acho isso muito interessante o passado só existe agora e o futuro só existe agora e para fechar essa ideia prestem atenção respirem fundo que agora vem aquele estado de eureca muitas pessoas só pensam em um futuro maravilhoso não é ah eu quero que 2021 seja assim 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 assado inclusive é sobre isso que eu vou falar no workshop amanhã o produtividade sustentável ai eu quero isso 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 e aquilo nós só queremos mais mas nunca pensamos no que temos que abrir mão é normal todo mundo nos ensina a querer mais trabalhar mais fazer mais não é ai vem Isabela Camargo aqui jornalista publicou um livro chamado dá um tempo como encontrar limite imundo sem limites e quer me dizer agora que eu preciso eliminar alguma coisa sim sim sabe aquela faxina que a gente faz no nosso armário porque tem tanta roupa que não serve mais tanto sapato que já não é mais confortável você está lá insistindo em deixar essas peças estão ocupando espaço assim como nossas ideias também ocupam espaço assim como a nossa ganância em querer fazer mais e sempre mais ocupa um espaço tremendo da realidade é por isso que a gente sobrecarrega agenda é por isso que a gente subestima o tempo das atividades e é por isso que nós estamos estressados então vamos lá se eu não desapegar das ideias do passado eu não terei espaço para as surpresas do presente mas Isabela no passado alguém fez isso isso e aquilo para acorda o tempo não vai voltar não adianta fazer cara feia o que as pessoas fizeram fizeram o que você fez você fez como você faria de diferente é o que vai acalmar o seu coração e dizendo cérebro eu já entendi se a situação fosse hoje eu teria agido assim assim assado então se acontecer de novo eu estou preparado sério que isso pode me ajudar sim esse é o famoso ressignificar a gente não apaga o passado ainda bem né senão correríamos o risco de cometer os mesmos erros os mesmos equívocos aliás então o que eu consigo fazer ressignificar a cena aquilo do passado acontecendo hoje como eu faria hum eu faria assim assim assado hoje eu revejo essa cena sempre quando eu voltei da minha licença médica e voltei para a empresa que eu trabalhava e fui dispensada no mesmo dia se eu tivesse a informação que eu tenho hoje teria sido totalmente diferente mas eu não vou mais olhar para o passado com choro e com remorso e ai porque não já foi agora eu estou preparada para as próximas situações e tchau obrigada passado já me ensinou bastante agora eu sigo vocês já fizeram alguma viagem com uma mala muito pesada sabe quando a gente vai passar um final de semana e leva a mala para um mês não é horrível carregar aquela mala pesada a mesma coisa que nós estamos fazendo estamos tentando viver um presente e um futuro carregando um monte de mala pesada nossa cansa hein cansa sobrecarrega dói mas está aqui então faltando poucos deve ser em torno dos 58 dias para 2021 menos de dois meses o que que vocês vão querer deixar em 2020 acorda hein chega de ficar reclamando que ai porque isso porque a covid pandemia perdi emprego etc eu sinto muitíssimo por quem perdeu uma vida os familiares que perderam seus amados suas amadas eu sinto muitíssimo mas nós que estamos aqui temos o privilégio de continuar adiante eu posso trazer essas pessoas no meu coração é o que eu recomendo tirando o sentimento de respeito e gratidão por essas pessoas muito amor saudade não tem nada de errado o restante se for remorso se for arrependimento tudo isso é culpa e isso pesa e ai eu pergunto pra vocês como vocês querem ter um passado com o qual com o qual se orgulhem Isabela complicou não olha só a gente sempre pensa num futuro maravilhoso não é mas eu sei que muitas pessoas ficam patinando no passado será que também não está na hora da gente pensar em ter um passado do qual a gente se orgulhe é assim hoje eu Isabela estou pensando no futuro considerando já um passado de boas memórias de boas lembranças estou considerando estar vivendo um período presente em que quando eu estou cansada eu digo pessoas amadas estou cansada vou dormir estou vivendo um momento em que eu estou aprendendo a dizer não estou vivendo um momento de excluir para me excluir aliás quem já quem está aqui na minha página deve ter visto quem está no Resiliência Humana hoje mesmo eu coloquei um banner que é o do meu livro dá um tempo que é o seguinte você vai precisar excluir para se incluir hoje eu estou vivendo isso e se eu tenho consciência do que eu estou vivendo agora eu tenho certeza que o meu passado daqui um tempo vai me deixar orgulhosa faz sentido o que eu estou dizendo Isa mas não é fácil agir assim como se nada que passou não existisse de jeito nenhum Marcelo como eu disse é assim o passado não pode ser apagado mas ou eu vou usar esse passado para me deixar forte ou eu vou usar esse passado para me deixar fraco não tem nada de errado a fragilidade aliás eu só conheci pessoas fortes que pediram ajuda e só os fracos estão resistindo não sei até quando mas o passado só vai nos ajudar a nos fortalecer se nós lembrarmos dele com gratidão e aprendizado com remorso e cara feia e choro não vai adiantar é claro que é por um tempo tá gente lembra faz tempo que eu não falo isso né quando a gente coloca assim mãos em prece onde nós estamos né no caminho do meio do nosso corpo eu não estou nem pra cá nem pra cá mãos em prece caminho do meio e é isso o que eu tento falar pra vocês todos os dias aqui no Resiliência Humana com lives na hora do almoço pra gente almoçar juntos no livro dá um tempo aliás eu soube na semana passada que ele é bestseller fico muito feliz por todos vocês que estão querendo viver um tempo de qualidade no workshop que eu vou fazer amanhã sobre produtividade sustentável o que eu quero propor pra vocês é uma pausa voluntária para que vocês evitem uma pausa involuntária para que o passado seja uma fonte de aprendizados e boas lembranças mesmo em momentos ruins para que o futuro seja algo que você possa realmente viver e não só sonhar agora dando um passo pra trás ao invés de só pensar no futuro eu quero eu quero eu quero eu quero vamos colocar também algumas palavrinhas eu farei eu vou deixar algumas coisas para abrir caminho pra outras eu vou deixar algumas bagagens para criar espaço pra novas experiências porque se eu ficar patinando patinando fazendo carinha feia batendo pezinho pra coisas do passado eu não me abro pra novas experiências e isso é muito muito ruim tá Evelyn tá dizendo que é só fumar um baseado que tá tudo certo eu não sei se esse seria o caminho Evelyn porque aí você está fugindo do presente e não tem nada pior do que fugir do presente sabe por quê porque aí você não faz ideia das você não tem consciência das consequências dos seus atos e aí lá no futuro você não vai se orgulhar do seu passado isso é muito curioso sabe meditar ajuda Vera eu vou falar aqui uma coisa muito com muito carinho pra você o intervalo da nossa inspiração e da expiração é o que nós chamamos de tempo é a nossa vida porque o dia que nós inspirarmos e não inspirarmos mais significa fim significa morte e eu preciso falar aqui pra vocês lembrar que o nosso tempo é finito dentro de um tempo infinito então se eu prestar atenção na minha respiração meio caminho já está andado para viver um tempo presente quem está muito ansioso quem está correndo demais não tem uma respiração consciente tem uma respiração tem uma respiração ofegante e aí você não está dando condições para o seu cérebro funcionar bem o nosso cérebro é como um carro você precisa colocar combustível no carro pra ele poder te levar de um lugar pro outro o cérebro você precisa dar condições pra ele te levar de um lugar pro outro qual é o combustível do cérebro oxigênio e glicose oxigênio respiração glicose alimentação é por isso que esse nosso encontro na hora do almoço tem tudo a ver como você está respirando que tipo de combustível você está nutrindo o seu cérebro e alimentação está almoçando engolindo a comida em cima da mesa ou está dando o tempo certo o tempo coerente que você precisa está tendo um tempo coerente que você precisa então o nosso cérebro precisa de oxigênio e glicose para raciocinar bem para armazenar as informações inclusive quem está aqui se vocês chegam ao final do dia muito cansados exaustos e não se lembram nem o que almoçaram provavelmente é porque vocês não estão dando condições para o cérebro de vocês absorverem as informações e o nosso cérebro só cria memória quando eu dou o tempo certo para cada coisa quando eu respiro a quantidade necessária para o tempo de cada coisa então eu preciso no mínimo prestar atenção na minha respiração nem falo de meditação mindfulness porque pessoas muito mais habilitadas estão aqui na resiliência humana e que vão poder ajudar vocês muito mais do que eu mas eu sou a pessoa de um passo para trás eu sei que eu vou contra a maré não tem problema nós já temos exemplos suficientes ao nosso redor que isso só mostra estado de presença como é que eu vou buscar meditação se eu não estou nem prestando atenção na minha respiração é a mesma coisa que uma pessoa procurar um personal trainer sem ter entusiasmo para subir um lance de escada é disso que eu estou falando gente a gente precisa parar de buscar respostas prontas manuais prontos e ter claro todas essas informações como um guia como um incentivo mas não como uma muleta quando eu propus aqui doenças do tempo como se prevenir das doenças do tempo se prevenir do passado da depressão que é o excesso de passado ou da ansiedade que é o excesso de futuro eu só posso prevenir as doenças do tempo se eu realmente tiver consciência de como eu estou hoje e de novo não agarrado ao passado isso inclusive eu chamo aqui no livro como atualização de identidade muitas pessoas ficam planejando um futuro que vai se tornar insatisfação porque neste planejamento está considerando as características do passado e aí vai dar ruim tá gente porque nós somos o que somos hoje e de novo quem quiser ficar pensando ai mas no passado eu fazia assim eu fazia assado obrigada fazia não faz mais faz sentido eu sei que as vezes o que eu falo pode parecer até um pouco estranho sou até um pouco forte mas é disso que a gente está precisando a gente está precisando despertar estamos muito anestesiados achando que depressão é normal ansiedade é normal estresse síndrome de burnout é normal e não é normal é você viver com entusiasmo normal é você colocar o seu dom a serviço do mundo normal é você acordar e dormir naquele dia vivendo um período satisfatório e não insatisfatório e não de lamúrias é por isso que nessa hora do almoço é muito importante estarmos juntos para que a gente pense o que estamos fazendo com o nosso tempo e precisamos dar um tempo para pensar nisso Andressa está perguntando onde o livro está Andressa com autógrafo com dedicatória querida é no resilienciahumana.com.br eu estou vendo aqui os comentários de todos vocês eu fico muito feliz pelo tempo e pela confiança de vocês fazemos escolhas o tempo inteiro e vocês escolheram então almoçar comigo nesta terça-feira em que eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho só está tudo aqui é um livro que aparentemente é grosso mas as histórias são rápidas são curtas e isso faz com que o tempo flua ninguém vai sentir aquela leitura empacada eu entrevistei 150 pessoas que marcam o nosso tempo o prefácio é do Cortella tem Carnal Monjacói maestro João Carlos Martins enfim pessoas incríveis tem também muitos psiquiatras psicólogos falando sobre as doenças do tempo e como nós podemos nos prevenir nos blindar da desvalorização da demissão das doenças enfim todas as vezes em que nós nos negligenciamos todas as vezes em que nós nos ausentamos não nos colocamos na agenda sempre teremos algo para nos entristecer lembra que eu falei eu adoraria que vocês não chegassem na perda de alguém no diagnóstico de alguém ou quando acontece um acidente e pensar assim nossa o tempo está passando muito rápido o que eu estou fazendo com a minha vida vocês podem pensar isso agora por isso que vocês precisam dar um tempo então enquanto todo mundo diz acelera vai não para e faz mais 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 eu sou a pessoa que vai dizer para vocês que para continuar acelerando vocês vão precisar desacelerar um pouquinho vou repetir para continuar acelerando vocês vão precisar desacelerar um pouquinho nós precisamos fazer uma pausa voluntária consciente o problema é que nós achamos que nunca vai acontecer nada de errado conosco mas o nosso corpo tem limite é por isso que eu escrevo aqui como encontrar limite em um mundo sem limites vivemos em um mundo né Juliana de muitos excessos de muita disponibilidade de muitas cobranças contratos de tempo que não assinamos ah esse é um assunto maravilhoso tá aqui no livro tomara que essa semana eu ainda volte aqui no resiliência provavelmente na quinta-feira ao meio-dia vou falar sobre contratos de tempo então todo mundo cobra muito todo mundo quer muito mas ninguém quer abrir mão de nada ninguém quer desapegar de nada isso é depressão alguém perguntou aqui sobre ansiedade veja Arlete está me perguntando se hoje me considero feliz Arlete é curioso que eu sempre fui uma pessoa feliz mas durante o período do burnout eu estava apagada eu me negligenciei tanto que eu me ausentei então eu retomando a minha saúde me afastando do ambiente estressor sim eu volto então a ser quem eu era por isso que eu digo que o burnout é um freio não é o fim existem problemas de saúde que você adquire dentro do ambiente de trabalho que são muito mais fins do que freio então o que eu puder contribuir para vocês prevenir o burnout assim seja estou aqui bom então hoje nós falamos sobre depressão excesso de passado estresse excesso de presente ansiedade excesso de futuro vejam ansiedade ela é fundamental para estarmos aqui nós só chegamos como chegamos como civilização a partir da ansiedade dos nossos ancestrais em cultivar alimentos depois guardar alimentos depois guardar o dinheiro que vinha do da venda dos alimentos e assim por diante os médicos ansiedade dos médicos em buscar cura para as doenças chegamos como chegamos o problema da ansiedade patológica é quando você pensa no futuro sempre da pior maneira sempre como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento e aí é uma escolha de novo nossa vivermos este futuro pensando que vai dar tudo certo ou pensando que vai dar tudo errado mas Isabela como eu posso fazer para pensar que vai dar tudo certo fazendo a sua parte se preparando tomando as informações que você precisa aí sim agora se você quiser negligenciar essas informações não tem problema ai eu estou preocupado se vai chover uai leva guarda chuva não marca um compromisso na hora em que você sabe que se chover pode te deixar pelo meio do caminho então a ansiedade ela vai ser apenas positiva se você se preparar assim você não vai pirar a energia da preocupação não muda nada não ajuda em nada o que ajuda o que te prepara é a energia da ação aí sim vocês vão viver um futuro desejável e com saúde tá certo antes de me despedir eu quero então lembrar que o livro dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites está no resiliência humana ponto com ponto br com dedicatória tá certo e amanhã eu farei um workshop sobre produtividade sustentável um workshop gratuito será feito a partir da minha página é só quem está aqui no resiliência humana e lá Isabela Camargo real lá em cima na bio do instagram tem o link para você se inscrever eu falarei coisas que eu não falei até hoje que foi um caminho que eu percorri para poder virar o jogo também vocês vão receber uma mandala do tempo para poder preencher qual área da vida de vocês está consumindo mais ou menos tempo porque essa roda do tempo é a nossa roda ela precisa girar sem só alavancos a partir do momento da inscrição vocês podem responder lá uma pesquisa para saber o nível de estresse ou não de vocês e aí depois já vem a mandala será amanhã às seis da tarde lá no meu site tem todas as orientações queridos e queridas muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês amanhã eu não estarei aqui no resiliência mas estarei então lá no workshop produtividade sustentável mais de três mil pessoas já fizeram sua inscrição eu tenho certeza que não apenas elas receberão informações para continuarem trabalhando com saúde e satisfação mas quando a gente aprende uma coisa que nos faz bem a gente compartilha as palavras são sementes muito obrigada pelo tempo pela confiança de vocês até amanhã e aí Obrigado.